Muito bem meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos aqui nas dependências da FACAL. Hoje, noite de segunda-feira, nós estamos aqui falando com a professora que ocupa a cadeira de psicologia, a professora Natália Rodrigues, e ela fala pra gente sobre a novidade que está acontecendo hoje, a partir de amanhã, na terça-feira, onde a FACAL irá disponibilizar atendimento psicológico. Professora, bem-vinda às nossas redes sociais. Fala pra gente de que ideia, de onde saiu essa ideia e como é que isso vai acontecer. Olá, é um prazer estar com vocês novamente, né? E aí, como você bem falou, nós estamos disponibilizando esse atendimento psicológico que acontecerá aqui na FACAL. Então, já há algum tempo, a gente vem aí anunciando a clínica de sociólogo e psicologia que ia ser instaurada aqui na FACAL, né? E, finalmente, essa clínica está funcionando. Então, a partir da terça-feira, amanhã, essa clínica irá começar a funcionar com atendimento na modalidade plantão psicológico. Então, acontecerá toda semana, toda terça-feira, das 13h às 16h, e toda quinta-feira, das 8h às 11h da manhã. Então, esse atendimento é aberto ao público. Como é que funciona o plantão psicológico? Funciona de uma forma a que uma pessoa que esteja passando por alguma situação de cunho psicológico, passando por alguma crise, com algum sofrimento de cunho emergencial, se dirige ao nosso serviço escola, que acontece aqui na FACAL, né? A clínica está dentro da FACAL. Então, você chega aqui, pergunta onde é que fica o acontecimento, onde é que são esses atendimentos, e as pessoas te dirigem até lá. Os alunos e alunas do 8º período estarão disponíveis para atender você. E isso vai ser funcional para toda a comunidade, tanto externa quanto interna. Então, nós temos um curso que vem crescendo e que vem disponibilizando uma área de estágio sem igual aqui na nossa cidade. É a psicologia interiorizada, é a psicologia democratizada, é a acessibilidade à psicologia. Ô, professora, agora uma coisa. Já que esse atendimento é para os alunos, para funcionários e para as pessoas em geral aqui da cidade de Limoeiro, o atendimento, a agenda, ele tem que ser feito presencial ou tem um telefone disponível, rede social? Fala pra gente isso também. Ó, o atendimento de plantão psicológico não precisa de agendamento, então é feito por ordem de chegada. Você respeitando os horários do plantão psicológico, chegando aqui vai sendo atendido conforme a demanda. Então, quem for chegando primeiro, vai sendo atendido primeiro. E aí é importante frisar que não adianta também chegar antes de abrir. É importante que as pessoas cheguem na hora certa. Então, 8 às 11, começa a chegar às 8, certo? Se chegar depois das 11, infelizmente, nós também precisaremos remanejar para um outro dia. Então, reforçando os horários. Terça-feira à tarde, das 13 às 16. Quinta-feira pela manhã, das 8 às 11. Agora, professora, a nível acadêmico, qual a importância de uma sala dessa, do contato dos alunos com os, não vamos dizer clientes, mas com o pessoal, com o público? Qual a importância que isso tem para os alunos? É uma importância gigante, né? O nosso curso ganha muito com isso. Então, a gente entende que são 10 períodos aí de psicologia. Então, para não ficar só nessa parte só teórica, todo mundo quer ir para a prática. É necessária essa parte prática. Então, nós direcionamos os nossos alunos para esse atendimento na clínica. É um ganho gigante, academicamente falando. Onde os alunos vão ter essa interação, né? Teoria e prática na vivência, para que sejam formados ótimos e capacitados profissionais de psicologia. Bom, professora, muito obrigado pelas suas informações. Só recapitulando, os atendimentos serão restritos na terça-feira e na? Quinta-feira, terça-feira à tarde, das 13h às 16h. Quinta-feira pela manhã, das 8h às 11h, para toda a comunidade, para toda a sociedade, né? Limoeiro e Cidade Circo Vizinhas. A gente também vai atender o pessoal aqui da faculdade na sexta-feira à noite. Mas aí é um atendimento fechado só para alunos, alunas e funcionários. Terças e quintas para toda a comunidade, Limoeiro e Cidade Circo Vizinhas. Ok, professora, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço e nós aguardamos você aqui na Facal para participar do Plantão Psicológico. Legenda Adriana Zanotto